O Juventude entrou em campo neste domingo aqui no estádio Alfredo Giacone contra o Botafogo. O Verdão que saiu na frente na primeira etapa ainda com gol de Exidro Pita. No segundo tempo o técnico Humberto Louser teve que fazer modificações porque perdeu ainda na primeira etapa de partida Anderson Leite e aí entrou o Marlon. No segundo tempo o Marlon acabou se machucando e aí a entrada do Jean Irmer. No segundo tempo o Botafogo foi atrás do resultado, acabou buscando um empate. Depois na segunda etapa também o Juventude foi atrás do resultado e com mais um gol de Exidro Pita, o centroavante do Verdão, o Juventude saiu na frente 2 a 1. Mas ainda a equipe carioca foi atrás e buscou um empate. Final de partida num sábado de sol lindo aqui em Caxias do Sul, 2 a 2. Dois gols do Juventude, dois gols de Exidro Pita. Agora o Verdão se prepara durante a semana para enfrentar o Internacional fora de casa. A próxima partida aqui no estádio Alfredo Giacone é contra o Ceará. Situação é complicada? É difícil? É. Mas ainda dar para acreditar o Juventude que sempre vai em busca desses três pontos para sair da zona de baixo da tabela de classificação.